Neste momento essa é uma época positiva, a manutenção está garantida da 2ª Divisão de Honra, que é uma divisão muito difícil, e em relação ao grupo está muito unido também, e o nosso ministro também está com muita força. Na 2ª Divisão de Honra é completamente diferente do futebol, ou seja, nós é para toda casa, enquanto nessa divisão temos praticamente equipas com os jogadores da seleção. Toda a equipa que querem lutar realmente para subir tem sempre 2 ou 3 estrangeiros, um chinês, e os nossos chineses somos os portugueses. É bastante difícil, mas vamos com uma vitória sempre para a frente, e vamos tentar apertar e ganhar um pontinho que, se fosse preciso, a vitória é óbvio. Os adeptos do Vitória não vêm ver o vétérnico mesmo, mas gostam da modalidade em si, e apelam um pouco, sejam os cumprimentos, um abraço e uma força, é muito ânimo para a equipa.